Salve, salve, gente bonita, querida, amada, pessoa especial de Deus. Tudo bom? Realmente, está tudo bem contigo? Bom, como eu gosto de dizer, espero que sim. Se não tiver, entre em contato, veja como eu posso te ajudar. Quem sabe seja possível isso, tá certo? Com uma palavra, rezando, conversando, conta comigo. Bom, no nosso vídeo de hoje, nossas vias de santidade, de transformação pessoal, profissional e espiritual, vamos falar de três dicas que fazem muito, que vão muito às nossas atividades do dia a dia. E é por isso que eu quero falar que a primeira dica de hoje é aprenda a buscar o que é essencial e não apenas o que é material, ok? Ok? Lógico que a gente poder ter coisas que são boas, que materiais que nos ajudam de forma profissional no nosso trabalho. Gente, isso é bom, faz parte, ok? Você trabalhar com profissional e não com amador é muito melhor. Você jogar bola com uma bola boa é muito melhor do que jogar futebol com um monte de bolsa de mercado dentro de outra, amarrando com meia para fazer de bola, ok? Porém, muitas vezes deixamos de fazer muitas coisas porque não temos aquilo que gostaríamos de ter e acabamos nos deixando perder, perder, esquecendo o que é essencial. Exupery disse no Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos. Isso é verdade, porque muitas vezes nós não queremos saber apenas daquilo, deixamos de querer saber aquilo que é real, importante, de valor e queremos ficar muito no material no dia a dia. Diz comigo, já aconteceu com você alguma vez de você ter que sair e falar que não tem roupa em uma festa? Não tem roupa para dar uma volta? Já aconteceu alguma vez de você ter comida em casa e falar que está com fome e não tem nada para comer? Veja que são situações bem complicadas, né? Então, vamos começar a olhar o essencial. Vamos começar a dar valor àquilo que realmente tem significado para a gente e não apenas ficar buscando ter uma experiência com o ter sem saber ser, sem saber ser realmente cristão. O que estamos afirmando aqui hoje é que muitas vezes acabamos vivendo numa boutique cristã, religiosa ou num desejo apenas de que eu sou merecedor, eu sou merecedor, esquece de viver com merecimento, esquece de se viver na graça de Deus, esquece de se viver em santidade, esquece de se viver em harmonia, simplesmente pelo fato de querer apenas ficar focado naquilo que é material e que não é essencial. Então, nossa dica de hoje é, dê um olhar entre águas mais profundas, ok? Entre em águas mais profundas, busque viver aquilo que é de fato essencial. Algumas pessoas ficam em crise na fé porque um padre, uma feira ou aquele líder de comunidade acaba sendo motivo de escândalo. Isso é horrível, realmente é horrível, tá? Quando alguém assim é motivo de escândalo. Porém, vou deixar de viver a minha fé por causa de homens? Não, não mesmo. Viva cada vez mais a sua fé, não por causa de homens, mas por causa, ó, de Jesus Cristo, ok? Vivo e reto na nossa vida, vivo e ressuscitado na nossa vida, vivo e contínuo na nossa vida, tá certo? Então seja realmente saudade na vida do outro, busque viver o essencial. E para isso, vamos para a nossa segunda dica. A segunda dica fala de que não há atalhos. É isso mesmo. Às vezes o carioca, na verdade o brasileiro, na verdade as pessoas do mundo inteiro, tá? Gostam sempre de dar um jeitinho, dar uma meia volta, entende? Arrumar um atalho. Gente, não existe atalho. Existe caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou o atalho. Não tem isso. Atalho é um caminho que foi feito, que não é o correto e que acaba se passando por ele e muitas vezes assumindo riscos ou fazendo coisas que não deveriam fazer, ok? Existe caminho. O caminho, ele é reto. O caminho, ele é limpo e é transparente. Se tudo que você tiver que fazer for alguma coisa que não é transparente, que não é certa, que não é correta, opa, tem coisa de errado aí. E se é errado, eu faço a opção em não fazer. Algumas pessoas, às vezes, querem contratar esse ou aquele profissional para dar jeitinho, encurtar a vida. Isso não resolve, não dá jeito, tá? Você diz comigo assim, uma questão bem radical mesmo. Você conheceu uma pessoa que se tornou médico, cirurgião, cirurgião cardíaco, ok? E esse cirurgião, ele trabalhava muito para poder pagar a faculdade. E com isso, não tinha muito tempo de estudar. E ele fazia alguns atalhos para conseguir ter as notas. Esse atalho se chama cola, sabe? Tirar, fazer cola para ficar colando na prova de ter uma nota melhor e tal. Muito bem. Chegou um dia que passou, se formou, ok? Está atendendo, está até fazendo cirurgias. E um dia você, ou melhor, seu filho precisa de uma cirurgia. Você vai querer qual médico? Aquele que pegou a TARDIS? Ou outro que realmente, por mais dificuldade que tinha, se dedicou um pouco mais para estudar e aprender? São essas coisas bem radicais que estamos falando, porque, às vezes, deixamos de lado, pensando que não, Paulo, mas não é bem assim, uma coisa ou outra, a gente pode dar um jeitinho. Jeitinho? Que jeitinho? Seja sincero. Para de dar uma de esperto, para de dar uma de espertadão, entrando na feira, na frente dos outros, querendo passar a perna no irmão. Isso não é ser esperto. Isso é ser picareta. Então, chega de dar jeitinho na vida e saiba que realmente não há atalhos para a nossa vida, ok? Para as nossas atitudes. E com isso, nós vamos, gente, para o nosso terceiro, terceiro, terceira dica de hoje, que é aprenda a fazer o que você gosta. É isso mesmo. Quando a gente faz o que a gente gosta, desculpa, a gente faz com carinho, a gente faz com amor, a gente faz com dedicação. Quando eu trabalhava em RH, na contratação de pessoal, para poder conhecer a pessoa, porque, gente, quando a gente vai para uma entrevista, a gente fica assim, todo armado, né? E preparada assim, para poder passar bem na entrevista de emprego. Eu até tento, gente, no nosso site, coachcatólico.com.br, no blog, na parte de livros, entra ali em livros, tá bom? No site e no blog. coachcatólico.com.br, eu tenho um livro que está disponível gratuito para você baixar, um e-book sobre entrevista de emprego, como é conseguir passar em uma entrevista de emprego. Muitas dicas e orientações. Está ali gratuito para você poder baixar e usar à vontade, tá bom? Muito bem. E aí, uma vez na entrevista com o pessoal, para que eu pudesse conhecê-los melhor, eu fiz o seguinte pedido. Pessoal, eu vou pedir que cada um venha aqui, vocês vão ter, no máximo, três minutos, não mais do que isso. Vocês têm que se apresentar, apenas dizer o nome e o que você achar que deve ser dito. E vai ter que nos ensinar a fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com a vaga que você está procurando aqui. E o pessoal ficou assim, mas como assim, Paulo? Eu falei, é isso, é a nossa dinâmica. E cada um tinha que ir se apresentar e ensinar qualquer coisa. Dar banho em criança, dar banho em cachorro, fazer um arroz, fazer um macarrão, como fazer uma cortina, como limpar um sapato. Enfim, cada um fazer uma coisa. E cada um acaba ensinando aquele que gosta de fazer porque sabe fazer muito bem. E as pessoas que realmente colocavam a vida, que ensinavam ali a gente a fazer o que realmente gostavam, ficava muito tranquilo, a gente conseguia ver quem realmente era a pessoa. E quando a gente consegue encontrar pessoas que são calmas e tranquilas, é muito bom de se trabalhar com elas. Estou dizendo tudo isso para reforçar a nossa dica de santidade de hoje. Faça o que você gosta. Aquilo que é bom, aquilo que é certo, lógico, mas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, faça aquilo que você gosta. Você fazendo aquilo que você gosta, você vai realmente conseguir ter melhores resultados financeiros e vai ter muito menos dor de cabeça porque é algo que você gosta, é algo que você ama, é algo que lhe dá prazer e satisfação. E quando temos essa benevolência aí, esse resultado, na verdade, de fazer o que eu gosto, caramba, é tão bom. Pensa comigo, eu, Paulo, eu gosto de lidar com saúde. Saúde, tá? Eu tenho pavor, não gosto nem um pouco de ver sangue. Tem conexão? Tem só o desejo, mas ação, a atitude ali, não vai. Então, gente, uma coisa que eu não vou trabalhar mesmo na minha vida, a não ser se o papai do senhor aí fizer alguma coisa, é trabalhar na área médica, na área de saúde, na área de cirurgia ou correlato, ok? Não tenho a menor vocação. Porém, eu tenho, eu, Paulo, eu gosto muito de conseguir ouvir o outro e sem ficar dando ordens, mas perguntando, fazer com que a pessoa tome as melhores atitudes e faça o que precisa ser feito. Por isso que eu sou um coach. Entende? Eu gosto muito disso. Amo fazer isso e faço, gente, tranquilamente. Por quê? Porque eu gosto. Aprenda a fazer o que você gosta. E quando você tiver que fazer alguma coisa por necessidade que você não gosta, busque ter um pouco de prazer e satisfação naquela atividade, naquela coisa, naquela ação que está fazendo. Exemplo? Não gosto nem um pouco de lavar louça. Não gosto. Mas eu lavo louça em casa. Todos os dias eu lavo louça, ok? E em cada louça que é lavada, eu vejo que área da minha vida que eu preciso permitir mais ainda que Deus entre e faça uma limpeza. Tire aquela gordura ou aquela casquinha de feijão ou seja lá o que for na minha vida que estaria amarrada há tanto tempo. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Resumindo, busque o essencial e não apenas o material. Esteja convicto de que na vida não existe atalhos. E terceiro, aprenda a fazer o que você gosta. Pode ser assim? Bom, espero que sim. Eu quero pedir mais uma vez. Coloca aqui embaixo, por favor, qual desses três hoje mais faz sentido para você. Tá ok? Um forte abraço. Abraço. Fica com Deus. Deus te abençoe. Seu amigo e irmão Paulo César, coach. Coach Católico. Tchau.